Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre tirar alguém do armário à força, que a meu ver, tanto pode ser praticamente um crime, como uma obrigação, vai depender do contexto, né? Vamos falar sobre isso. Mas antes, deixa eu fazer aquele pedidozinho de sempre, já deixa um like, se inscreve, comenta depois, compartilha, clica no joinha para ficar sabendo das novidades, apesar de que aqui todo dia tem vídeo novo, todo dia tem novidade. Né? Vamos lá então? Bom, essa decisão de sair do armário não cabe a ninguém, né? A não ser a própria pessoa. É a pessoa quem tem que decidir isso. Os motivos são dela, né? A intenção é dela, o desejo é dela, tudo depende do que a pessoa quer, né? Ah, mas essa pessoa acaba se aproveitando, né? Acaba aproveitando o melhor dos dois mundos, porque aí fica lá escondidinho, fingindo que é hétero, não sofre preconceito, fica lá numa boa, e ao mesmo tempo tem a sua vidinha ali paralela, onde extravasa seus desejos e tudo bem, e papapá, pipipi, papapá, ó, tá? Mas é um direito dela, gente. A gente não pode tirar essa pessoa simplesmente do armário, porque, tá, sabe? Porque essa pessoa supostamente estaria se aproveitando da situação. A gente não sabe o que se passa na cabeça dessa pessoa, a gente não sabe os conflitos que ela sofre, né? Muitas das vezes essa pessoa pode estar correndo até um risco de vida, por isso está dentro do armário, pode estar... A gente não sabe as consequências psicológicas que isso pode acarretar, né? Numa retirada à força do armário, sei lá, essa pessoa de repente pode até perder o emprego, enfim, são vários os motivos, e todos esses motivos dizem respeito única e exclusivamente a esta pessoa. Isso é ponto. Porém, sempre tem a hora do porém, existem aquelas pessoas que são, né, que estão ali dentro do armário, né, que não assumem que são gays, e que lutam contra, sabe? E que querem tirar... Que são homofóbicas mesmo, sabe? Então, assim, debocham dos gays, né, Dependendo da posição dessa pessoa na sociedade. Se ela for um político, por exemplo, né? E aí ela pode barrar direitos, sabe? Ela pode lutar contra direitos, ela pode, enfim, influenciar negativamente todas essas questões. Aí essa pessoa, sendo ela homossexual, e a gente tendo certeza disso, é obrigação tirar essa pessoa do armário. Sabe? Já não é nem mais uma opção. Ah, vou ou não vou. Não tem que tirar. Essa pessoa tem que sair. Simples assim. Então existem dois mundos aí. Aquele da pessoa que é armarista, né, mas que a gente... Que não prejudica ninguém, a não ser ela mesma, né, porque é uma tortura viver dentro de um armário, é uma tortura viver numa mentira, né, para a paz das... Para a nossa paz, para o nosso bem, sabe? Para o nosso bem emocional, né? O certo é sair. O certo é viver sua vida conforme ela tem que ser. Agora, o outro lado não. O outro lado é um canalha, sabe? Uma pessoa cretina, que tem que ser tirada do armário à força mesmo, o mais rápido possível. E da maneira mais escandalosa possível também. Sabe? É. Sou desse pensamento. São vários os exemplos, né? Infelizmente, aqui no Brasil, não sei por quê. Talvez por excesso de profissionalismo dos meninos de programa, a gente tem poucas saídas forçadas do armário de pessoas que nos prejudicam. A gente vê muito isso nos Estados Unidos, né? Teve aquele caso recente que eu até publiquei, vou deixar o link aqui, daquele deputado europeu, né, daquele eurodeputado da Polônia, gente. Gente, não lembro mais de onde que ele era. Não lembro. Mas ele foi, né, totalmente homofóbico, ali, né, lutando contra mesmo, pra barrar tudo que é direito, e foi pego numa orgia gay. Vou deixar o link aí pra vocês darem uma olhada. Agora, lá nos Estados Unidos, isso acontece direto. Vários foram senadores que já foram tirados do armário, inclusive por garotos de programa, tem um caso muito emblemático, que foi o caso do Norman Goldwasser. Ele era um terapeuta, né, que praticava cura gay, e foi... e tinha um perfil num aplicativo de namoro gay, né? Isso foi descoberto, e jogaram imediatamente na mídia. E tem que se fazer isso mesmo, gente, sabe? E ele foi, assim, tirado do armário a morros de pontapeste. Tem que ser assim mesmo. Por que tem que ser assim? Porque era uma pessoa que lutava contra, sabe? Imagina, uma pessoa que acredita e que pratica cura gay. Uma coisa que faz tanto mal a milhares de pessoas, e ao mesmo tempo estava lá, sabe? Se encontrando com os caras e o nome que ele usava, o nickname que ele usava, era Quente e Peludo 72. Tinha várias fotos dele pelado, assim, sabe? Sem minuto, também. Enfim, vou deixar a foto aqui para vocês darem uma olhada. Tá? A foto do print lá, do perfil desse. Isso tem tempo, isso não foi agora, né? Mas, assim, ao longo do tempo isso já aconteceu várias vezes. Então, percebam que a gente tem essas duas situações muito opostas, né? Aquela pessoa que está ali, na dela, né? Que já tem o sofrimento tão grande, né? Por estar dentro do armário e tal, e que a gente deve respeitar. Deve respeitar, porque a gente não sabe as consequências dessa tirada da força do armário. Às vezes, até, a pessoa é amiga, sabe, quer acelerar esse processo. Não. Sabe? Não. Deixe a pessoa no tempo dela. Sabe? Se você puder ajudar, incentivar, né? Mostrar que o armário é errado. Né? Ok. Faça isso. Mas tirar essa pessoa do armário à força, não. E o outro lado é esse, que a gente tem mais a obrigação de tirar mesmo. Entenderam, crianças? Era esse o vídeo de hoje. Né? Aquele reforço pra vocês darem aí o seu joinha, se inscreverem no canal, compartilharem, e comentarem bastante. Aproveita, já comenta como é que foi a sua saída do armário. Né? Como... Diz aí se você demorou muito, se você foi uma pessoa que ficou dentro do armário durante muito tempo. Sabe? Se você já tirou alguém do armário, se você já presenciou uma situação dessas. Enfim. Tá? E se você conhece algum garoto de programa aqui no Brasil que queira, né? Sei lá, de repente, fazendo um perfil fake, jogar na mídia. Enfim. É isso. Não sejam tão profissionais, meninos. Tá bom, gente? Era isso. E amanhã tem vídeo novo.